e aqui galera ó vocês vão ter que ter o aplicativo do Facebook saindo no seu celular tá bom aqui ó você vai clicar aqui ó Facebook vai vir aqui ó menu amigos nas imediações você vai começar vai colocar amigos né vai colocar aqui ó vai ajustar lá que o meu tá durante o uso botar aqui sempre né aqui vamos lá de novo aqui vamos começar aqui avançar agora aqui ó tá vendo aqui vai aparecer todas as pessoas que estão nas imediações ó ó amigos viajando ó próximo reda os ostras ó tá vendo viu ó aqui vou mostrar para você ó as pessoas aqui ó todos os seus amigos vão ver mais ó você vai ver um monte de gente ó aqui ó Maria é aqui ó Florianópolis vai saber aonde o seu vamos supor que seu namorado né vou colocar aqui ó você vai digitar o nome da pessoa aqui e aqui ó convidar amigo que você vai convidar ele ó não achou não achou não é só você digitar aqui ó ó amigos específicos ó você vai botar aqui ó né olha aqui ó ó é que eu não sigo ele entendeu aí aqui ó tá vendo ó ó ó ó todas as pessoas aqui ó ó ó ele aqui ó você vai encontrar ele aqui entendeu vai te mostrar aqui nos amigos amigos em mediações do próprio Facebook, sem app nenhum, onde ele tá então você vai descobrir aonde ele está e vai pesquisar no mapa aonde ele está, entendeu? aí você vai fazer o que? você vai fazer o que? você vai confrontar ele ou você vai no local ou você vai fazer o que você tem que fazer, tá ok? então mais uma dica pra vocês aí, se inscrevam, compartilhem tá bom? Tchau